Tem treta na fazenda, rico continua causando e tem gente irritada Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora Pega pipoca, porque tá babado Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e de A Fazenda 13 pra você Aceita uma fofoca, meu anjo? Aceita uma fofoca? Olha só, essa camiseta maravilhosa é da minha coleção, tá? É lá da Juliana Nogueira Store, corre pro site porque tá com 10% de desconto É só você usar o cupom JU10 Além disso, o frete pode ser grátis pra todo o Brasil Seu pacotinho vai com o cheiro desse estúdio e uma cartinha escrita a mão pra mim E é pra todos, tá meus anjos? Por quê? Porque é do PP ao XGGX É, é unissex e tem coleção feminina também de inverno e verão Do P ao G5 Então vem pra minha loja que lá você vai achar seu tamanho, beleza? Pois muito que bem, minha gente Todos os links aqui na descrição Mas olha só, o pau tá atorando É na Fazenda 13 E vem comigo que eu vou contar pra ti todos os detalhes E muito mais agora Pois muito que bem, vem comigo que eu vou te contar, tá? Mas a história, ela começa ontem Ontem quando rolou as gravações do programa do Faro Que foi recheado de muita treta E antes disso ainda Daiane protagonizou uma fala pra lá de polêmica Ela disse que os seus traços físicos são mais italianos Mas também vem de indígenas E ela disse que seria uma raça estranha A minha beleza não é só italiana Mas tem um pouco de índio, hindu Essa raça aí estranha É estranha mesmo Mas é, né? Bom, aí minha gente Na hora do Faro A Erika deu a plaquinha de engraçado e amigo pro Rico Ele se emocionou e chorou Tá sendo muito difícil ficar aqui sem ela Ele chorou durante a festa ontem também Vocês acompanharam no vídeo que eu postei mais cedo Daí a Erika deu mascarado pro MC Gui Só que ele não entendeu muito bem o significado Que ela aguarde a opinião dela aí fora Enquanto eu posso continuar o meu jogo aqui Pro Tiago e pra Marina A Erika deu as plaquinhas de planta E quando a Esther recebeu a plaquinha de verdadeira Aí ela ficou feliz Porque aí ela ficou, né? Hum, então tá Verdadeira planta Pois é Aí a Erika deu manipulador pro Gui Araújo Ele, claro, não curtiu É capaz que o palestrinha ia gostar Aí ele disse Eu respeito a opinião dela Mas nem sempre a opinião dela Foi coerente aqui dentro do jogo Foi daí que o Rodrigo Faro Perguntou pra Dayo Que ela sentiu quando voltou da roça E não tem nenhuma comemoração Aí ela respondeu Tudo que vem dessas pessoas não me toca Não me afeta mais Nisso a Tati zombou da Erika Por ela ser eliminada Não se mete Você tá aí de boa do outro lado Não adianta ser linda Se não tiver inteligência Gata Isso aconteceu aí Num bate-boca delas Que eu já tinha falado por aqui Na live, né? Bom Aí o Rodrigo falou Que o Rico chegou causando E botando a Tati Ia só pra trabalhar Foi daí que ele disse Elas só querem comer e dormir A Tati rebateu E disse que o Rico É o que mais dorme na casa Quando a Erika Chamou a Lari de egoísta Ela disse que ela já entrou na casa Sabendo de algumas coisas Porque foi direto Se aliado no grupão E aí a Lari disse Não vejo grupão nenhum Vejo pequenas pessoas Que não falam Que não ficam com a gente Aí a Erika disse pra ela Você é uma Maria Vai com as outras A Erika ainda classificou A Solange como Mimizenta, fofoqueira E come e dorme E pro Erasmo Ela deu as plaquinhas De mentiroso Falso e insuportável O Erasmo ensinou Que a Erika Só entrou na fazenda Por ser ex dele Eu já tinha contado Isso por aqui E ele ainda falou Deve ser uma decepção Pra ela O fato da gente Se conhecer antes De entrar aqui Ela foi convidada Pra ficar de stand-by E eu falei pra ela Não vai Eu acho que ela É um pouco limitada E não sabe Argumentar direito A Tati ainda Zobou da Erika No momento que o Erasmo Falou pra ela Que ela era A reserva da fazenda E aí a Erika Disse pro Erasmo Estão vendo tudo Erasmo Tudo Se prepara Pra quando você Sair daqui Mas parece que o pessoal Não entende muito Os recados Que são dados Durante o jogo Do faro não A Erika ainda Jogou na cara Da Tati Que ela tá defendendo Pessoas machistas E aí a Tati Se irritou Com a Erika E disse que ela Não vale o prato Que ela come O Rico Aplaudiu a Erika E ainda disse Perfeita Nunca errou E aí o MC Gui Fez deboche Nunca errou E tá lá fora Aí a Tati Gritou pra Erika Sua energia é tão leve Que você tá aí Do lado de fora E o pessoal Riu da situação A Erika A Erika ainda comentou Que a Tati Não é carismática E que a Jojo É Bom Aí rolou A dinâmica Das plaquinhas Entre os peões Da casa O Rico Colocou o Thiago Como herói A Valentina Deu pro Gui Araújo Rabugento O Erasmo Colocou a Solange Como figurante O Bill Colocou a Aline Como frustrada E a Lari Deu farsante Pra Dai E aí rolou Treta da Dai Com o Vitor E também da Dai Com a Lari Botino E pra Lari Botino A Lari disse Eu não quero conhecer você Quero conhecer ele No caso o Rico Eu não quero ser sua amiga É nesse contexto Que o Rico Expõe o Gui Araújo E fala pra ele Que ele induziu Ele, Rico A colocar o Vitor E a Solange Pra trabalhar Você não é homem Fala as coisas por trás E não fala na cara dele Ele disse que O Gui Araújo Que disse pra ele Colocar o Vitor E a Solange É claro que o Gui Araújo Foi desmascarado Ficou com a cara no chão E não entendeu nada Só que essa história Ela vai render Hoje, sábado Porque teve gente Que já se ligou no jogo Que quando essa história Que o Rico expõe Vem à tona Quando o Rico Diz que o Gui Araújo Manipulou ele Incentivou ele A colocar o Vitor E a Solange E depois fica falando mal Dele pelas costas Aí a máscara Do Gui Araújo Cai e a situação Fica bem complicada Pro lado dele O Vitor ainda Falou da amizade Entre a Aline E a Dai E disse pra ela Se preocupar com O relacionamento dela Com o marido No caso a Aline E aí a Aline Rebateu Mas isso eu sou bem resolvido Dentro da minha casa O Gui Araújo Ainda disse Que a Dai só voltou Das roças Porque não falava dela Falava sobre os outros É porque o dela Não tá na reta Por isso que ela volta Simplesmente por isso Lembrando que na roça O público volta Pra ficar né Bom Foi babado Daí minha gente O que que é o seguinte O seguinte É que o MC Gui Tentou iniciar uma discussão E foi ignorado Pela Dai E pelo Rico Que nem rebateram ele E aí a Dai Ainda disse pro Rico Ah baby É só pra aparecer Cria caos Entre eles Não conseguem criar dinâmica Aí querem criar Com a gente Que babado né Bom O Victor Disse que quer conversar Com o Rico E a Dai disse pro Rico Não acreditar em nada Do que ele falar A Dai ainda disse Esse daí é um falso Deus do céu Não acredita Em nada Do que ela fala Bom Vocês viram que A Laide Botino E a Daiane Se estraçaram Durante a coisa do faro né E aí A Laide disse Que se irrita muito Quando a briga né Quando brigou E quando tava brigando Ela ia imitou a Erika Durante a dinâmica do faro E ela ainda disse Que tem vontade De bater nela Caramba Que vontade De dar um murro Mano Puxa vida Não consegue ser normal O que que é isso Babado né Bom O Erasmo Falou muito mal Da Erika Durante muito tempo Junto com o MC Gui Depois O MC Gui Ainda conversou Com o Tiago Sobre os cancelamentos Da internet E tal E aí minha gente E aí que hoje De Dona Milete Abriu os olhos Ah pois é Aí ela abriu os olhos E começou a questionar Exatamente Essa situação Uhum Por que? Porque elas tão o que? Tão recalculando a rota Elas sacaram né As dicas da Erika Sobre o grupão Tá errado E aí Você viu que a produção Tava falando pra ela Não falar algumas coisas E a Milete Aham Nem deixaram o microfone Com ela Porque ela é muito E a Esther pra frente Mas ela deu algumas coisas Que seriam dicas né Aí a Milete Eu acho que Eu acho que Quando sai um participante Ele vê muita coisa E aí minha gente A Milete E a Esther Pegaram o momento Em que a Tati Tava soberba No ao vivo E a Erika Deu uma dica Por que? Porque a Stephanie Relembrou dos momentos Que a Tati Ficou falando pra Erika No faro No faro Eu tô aqui E você tá aí E aí Stephanie Comentou que a Erika Rebateu dizendo Pelo menos Eu continuo sustentando E aí a Milete Isso sustentar O meu posicionamento Aí a Milete Começou a analisar Alguns dos comportamentos Da casa E desabafou Com a Stephanie E disse que tem Algumas pessoas Que não querem Fazer a prova de fogo Porque estão com medo De perder e cair na baia Aí a Milete Ainda disse Isso não existe meu Foi ainda durante Essa conversa Da Milete Com a Stephanie Matos No quarto Que toda essa história Do Rico Ter desmascarado O Gui Araújo Ao vivo Também fez com que A Milete Repensasse Não bastasse Ela se ligar Que a Tati Tá queimada Aqui fora Ela se deu conta Que o Gui Araújo Tá mentindo Lá dentro também Ontem foi uma loucura Não foi? O Faro Ela falou pra Stephanie E aí a Stephanie Concordou Mulher foi tão pesado Primeira vez que teve Discussão assim Não foi? E a Milete Desabafou Eu fiquei tão triste Coisas sérias Porque o Rico abriu Dizendo que quem induziu ele Eu fiquei muito preocupada Com isso Ontem eu nem consegui Interagir direito com o Gui Eu fiquei muito decepcionada Sabe? Ela tava falando Sobre exatamente Essa situação do Gui Araújo Babado A casa caiu Foi hoje também Que rolou a maior treta Com o MC Gui E o Rico Só que ele falou Na cara do Rico Não Ele não falou Na cara do Rico Ele falou pelas costas Logo de manhã cedo Ele chorou muito Muito mesmo E chegou a desabafar Daí com a Aline Ele chorou E foi consolado por ela Enquanto tava cuidando Dos animais Aí a Aline disse Amigo Choré é bom pra desabafar Mas seja forte Tá difícil pra todo mundo Tá ligado? Tem dias que são mais difíceis ainda Por isso Eu venho aqui com os bichinhos Fico aqui sozinho O maior tempão Tem dia que eu passo Umas duas horas aqui Às vezes parece Que a gente se decepciona mais Com as atitudes dos outros Do que com o que tá rolando aqui, né? É complicado Fica assim Não, amigo Você tem que colocar Um sorriso no rosto Essa alegria Que você fica lindo assim O que tá te deixando mais triste? Saudade é uma mistura de tudo Aí ele disse Não, não é nem mais saudade Eu tô chorando Pra não explodir O MC Gui Ele tava reclamando Reclamando muito Do rico Tava chamando o rico De fazendeiro lixo E tudo mais Algumas pessoas apontaram Que é porque ele não tava lá Ajudando nas tarefas E porque ele tá irritado Que o rico É o fazendeiro Num vídeo que tá circulando Nas redes sociais O gui chega a ameaçar O rico Ele diz Lixo Rico Seu M Seu M Seu M Seu M Seu M Quero ver lá fora Esse pau no lá Pra fazer isso Dia da final Quero ver depois que acabar o programa Vai ver o bebezão de 23 anos O que vai fazer Jagunção Filme que eu tô falando Que eu quero ver o rico Fazendo o que ele faz aqui dentro Fazendo a final O dia que acabar o programa Não tem mais regra Vamos ver se ele me respeita Me desrespeita Ele ainda disse Que se fosse lá Na Zona Leste de São Paulo A situação Ia ser bem diferente Tenso, né? Bom A história Não termina por aí Porque tem novos movimentos No jogo E a gente procurando Novos aliados Eu volto E te conto tudo isso Daqui a pouco O tombo vai ser grande Vai ser doído E é claro que eu vou estar aqui Pra te contar tudo isso E muito mais, tá bom? Vem comigo Porque vai ser babado Te vejo daqui a pouco Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau